Então, gente, eu assisti esse filme, O Incidente, que é um filme mexicano muito estranho, muito louco, que começa ali com dois irmãos e uma perseguição, até que eles ficam presos no espaço-tempo e não saem daquilo ali, e ficam naquilo ali. Depois o filme corta para outra família que também acontece isso. E no final, olhem até o final dos créditos, que lá indica e mostra o que realmente aconteceu, bem depois que o filme já terminou. Mas assim, eu gostei, achei bem louco, louco até demais, mas achei assim que é legal, faz sentido ali no contexto do filme, as coisas que acontecem, tem coisas que são bem, assim, que são pesadas, assim, né, mas gostei, assim. Dá para dizer que é um filme legal, gostei, porém é meio confuso, assim, até o final do filme é meio confuso.